Então, já temos caixinhas, não é? Já. Isto são alguns dos jogos que foram lançados este ano, alguns dos destaques. Não vou poder falar sobre todos eles, queria só destacar alguns. Vamos começar, se calhar, pelo primeiro, que curiosamente é um que não tem caixa. Ah, ok. Porque é um jogo indie, não foi lançado em formato físico, só em formato digital. É o Rocket League. Para quem não sabe, o Rocket League é um jogo de futebol com carros. Basicamente, nós controlamos um carro e temos uma bola gigante numa arena e o objetivo é marcar golos, tal como no futebol. É uma espécie de futebol com carros de choque, é isso? Sim, é um bocado isso. E pode jogar um para um, dois para dois, três para três e até quatro para quatro. Que é o caos total, uma equipe de quatro pessoas. E para que plataformas é que o jogo existe? O jogo que saiu para PS4 e PC e, entretanto, vai sair para Xbox em breve. Ok. Portanto, para achar mais plataformas. É um dos jogos que gostei mais existentes, sim, o Rocket League. De seguida, o Star Wars Battlefront, que está aqui. Este jogo é apenas multiplayer. Quer dizer, tens algumas missões para fazeres solo. Dentro do multiplayer? Não, para fazeres localmente. Mas não são história. É apenas como treino para depois te lançares para o multiplayer, para não seres carne para canhão. Ou então és na mesma, que é o que me acontece a mim. Pois, era isso que eu ia dizer. Sabes que eu experimentei este jogo há uns dias em casa de um amigo. Olá, Pedro. E este jogo é... É o Pedro que eu conheci. É o Pedro Silva. Sério? Olá, Pedro. Tivemos uma noite muito divertida. Eu, o Pedro... Deve ter sido a jogar jogos, foi? Foi a jogar jogos e depois a andar de kart e a jogar Lasertag. É que foi muito divertido. Sim. Ah, é que não se parece um divertido. Eu experimentei o Star Wars Battlefront e morri mil vezes. Este jogo é meio impossível. É difícil. Como qualquer jogo multiplayer, tens sempre aquelas pessoas que jogam muito. E se tu não fores bom, é o meu caso. E há de ser o teu também. É pá, é muito o meu caso. Eu fartei-me de morrer neste jogo. Achei o mesmo muito difícil, mas é uma questão de hábito depois também. Sim, é hábito. E eu gosto de jogar na terceira pessoa, não sei se jogaste na primeira ou na terceira. Por acaso, é uma das partes mais importantes do jogo para mim, quando eu gosto muito de jogar na primeira pessoa e as fotos para na terceira pessoa. Na terceira? Sim. Eu, por acaso, joguei na primeira pessoa. Foi. Tens de experimentar. Então vá, vamos... Estou brincando. Primeira pessoa e segunda pessoa. Estão aqui. Eu não sei. É a discussão que os jogadores de futebol também têm entre eles. Tu falas na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Os jogadores de futebol também fazem isso. Sim. Mais jogos? Mais jogos. Fallout 4. Também, claramente, um dos destaques do ano. Este jogo foi importante este ano. Isto é o grande relançamento, não é? É um dos. Pode ser o grande. Algumas pessoas dirão que é. Outras dirão que provavelmente o The Witcher. Já vamos falar daqui a pouco. Mas este é claramente um dos grandes relançamentos do ano. Para mim, a particularidade deste jogo é o facto de ter sido anunciado, confirmado a 100%. Já havia rumores que o jogo estava a ser feito no verão, pela Bethesda, a editora do jogo. E saiu agora em novembro. Portanto, não tiveste uma E3 em que dizes para o ano, o jogo vai sair. E depois, quando chegas para o ano, o jogo é adiado mais um ano. Este não. Foi, vai sair no final do ano e saiu. Isto é espetacular. Isso era uma voca para o Red Dead Redemption 2, não era? Não. Há e meio tempo a dizer que vai sair, vai sair. Mas é giro porque o jogo teve pouco hype nesse sentido, mas acabou por ganhar... Na altura quando o trailer saiu, foi muito visto. E toda a gente ficou satisfeita com a confirmação, finalmente. E este jogo, basicamente, é muito semelhante ao 3, em que já temos uma perspectiva também. Primeira pessoa ou não, também podemos trocar para jogar na terceira pessoa. E temos um RPG shooter, que é como tendemos no 3, ao contrário dos dois primeiros, que era um RPG isométrico. E é um dos jogos do ano e vai consumir horas e horas. Portanto, se não têm muito tempo disponível, fujam do jogo, porque vai consumir muito do vosso tempo. E o melhor foi pessoas desempregadas. E eu sinto bem, porque o meu namorado passou muito tempo a jogar isto. Há quanta vez que não o vês? Há muito, e agora está no Star Wars, enfim. Agora está a ver o Star Wars. Agora está a jogar, agora está no Star Wars a jogar, sim. Ainda te lembras dele? Se olhares para a cara dele, sabes quem é? Eu saio do lado esquerdo dele. Ok, ok. Mais? Outro dos jogos que quer destacar, que uma espectadora, o Igual, há pouco, destacou, é o Splatoon. Splatoon, nós jogámos aqui. Grande jogo de processo e estivemos a jogar. Sim, porque tu e o João Paulo. Este jogo é muito divertido. Parece divertido. É muito divertido. E para mim, saíram vários shooters este ano, mas é dos melhores shooters do ano, porque tem um conceito diferente, onde tu mandas tinta para o teu adversário, em vez de testares aos tiros. E o jogo consegue ser mega divertido e pega no conceito base do shooter. E a Nintendo, este é um exclusivo Nintendo, a Nintendo conseguiu ter aqui um excelente jogo na Wii U deste ano. Eu vou dizer isto, se calhar não devia dizer só em relação a este e a todos os que tu estás a falar, mas este é especialmente para quem não tem prenda de Natal em algum, para quem não sabe o que é que é que é de oferecer a alguém na família, este jogo é incrível e vai dar horas e horas e horas de discussão dentro da própria família ao jogarem este dia de Natal. É muito divertido este jogo. E se tem uma Wii U em casa, não o deixem passar ao lado decididamente. Depois, temos o The Witcher 3, Wild Hunt. Tivemos... Na altura do lançamento do jogo, o José Teixeira, um português que trabalhou neste jogo. Eu e o Edvores estivemos a falar com ele. Este The Witcher 3 é o final da história da personagem principal do The Witcher. Provavelmente poderão haver mais jogos The Witcher, mas não com esta personagem. Pelo menos foi que a produtora disse, mas já sabes que isto nem sempre é definitivo. E é um dos jogos do ano, o jogo saiu com muitos problemas no início. Alguns bugs que foram corrigidos depois através das famosas patches, que já fazem parte do cotidiano dos jogadores. Mas agora está num ponto ideal para ser jogado. E se ainda não jogaram, podem pegar agora, nesta altura de Natal, também uma boa sugestão de prenda, certamente. Ok. Entretanto, quem não está a ver o plano mais aberto, Rita está deitada por cima da mesa a tentar tapar a cara do Romão. Não, não o viro, não o vi. Não, mas não tapei, não tapei. Estava só um lado. Ok, boa. Mais. E outro destaque do ano para mim é o Batman Arkham Knight, que está... Estás onde é com o Batman? Não, estou a ver. Não vou dizer piada outra vez. É no Batshap? Yeah. Ok. O Batman Arkham Knight é a conclusão da trilogia de Rocksteady, que produziu Arkham Asylum e Arkham City. Aqui vemos... Tu jogaste também este Arkham Knight? Eu joguei este jogo e vou dizer a mesma coisa que disse em relação ao Star Wars Battlefront. No início leva-se muito na boca, mas depois, a certa altura, uma pessoa começa a se habituar ao jogo. Já estás melhor agora. Estou um bocadinho melhor. Já não morro tantas vezes. Mas é fixe. Eu gosto muito do jogo. E o ambiente todo. E não só aquela ideia de tu podes andar por todo lado da cidade e escolher as missões que fazes a seguir. Isso é muito divertido. Sim. Curiosamente, eu estou para o terminares a 100% a fazer todas essas missões que estás a dizer que existem, a SideQuest. Se computares só a história principal, chegas a um ponto do jogo que, ok, podes terminar a história, mas não vês o final verdadeiro da trilogia. Portanto, se estão a jogar o Arkham Knight ou se estão a pensar a jogar Arkham Knight, façam tudo a 100% para poderem ver o verdadeiro final do jogo. E vale a pena. Pá, belos gráficos. Boa, Rita. Ok. Porque parece mesmo o Batman, não é? Parece mesmo que é ele. Tem uma capa e tudo. Sim, senhora. Então estas são as tuas coisas, não é? Sim, para além de todos estes jogos. Queres fazer uma referência rápida a algumas? Sim. Metal Gear Solid foi também uma das minhas escolhas do ano, porque é excelente. Bloodborne é o melhor exclusivo para a Session 4 deste ano também, sem dúvida. Guitar Hero Live, o regresso do Guitar Hero com uma nova guitarra, os botões são dispostos de forma diferente, parece muito mais real. Ok. Adorei este Guitar Hero. FIFA voltou também a melhorar. Os Inno Blade Chronicles, um exclusivo Wii U que saiu este mês. O Super Mario Maker, que falámos há pouco. Já falámos há bocadinho, sim senhor. Super Mario Maker. Então, vê que trouxeste aqui, só mesmo para terminar, trouxeste o Until Dawn, que isto correu bem a te receber no Natal, não é? É. Que é o meu irmão. Está aqui este jogo. Sim, foi uma boa prenda para nós. É uma excelente prenda. É sim, eu gostei bastante do jogo. Como uma pessoa gosta de jogos e que gostou do Fallout. Sim, não, os jogos é em português. Ele diz, joga em português, e eu sei que a Playstation aposta sempre nas dobragens, mas as dobragens neste jogo não estão boas, na minha opinião. Portanto, joga, ou a pessoa, quem ofereces, diz, joga em inglês. Pumba, mais nada. E acabamos com isto, não valeu? Acabamos com isto, sim, queria só dizer que vou ter um passatempo onde podem ganhar esta bobolete e não só, outros prémios. Portanto, passem a badwolf.pt nos próximos dias para ficarem a saber um pouco mais sobre o passatempo. Ele está a dizer que sim. Gostaste da vinda do Romão? Sim. Obrigado, Romão. Obrigado, Romão. E resta-me também despedir-me de vocês, que esta foi a última rubrica a Game On, pelo menos comigo. Obrigado a todos, obrigado a todos por estes dois anos. A de vocês, ao pessoal lá em casa, ao pessoal da Regi. Obrigado. Eu quero que entre agora um separador porque eu tenho que fazer uma cena ao Romão que eu não quero que veja em casa. Ponha um separador. Vou fazer. Olá, sou o David do Noizar e queria desejar um Feliz Natal. Beijinhos e abraços.